Marlora Aújo tá por aqui porque tá difícil, a gente só não perde quando não joga Marlora Aújo, boa noite. É verdade, o planejamento é pra tá falando de duas vitórias nessa rodada, mas infelizmente a gente tem que falar de duas derrotas. O CSA perdeu na terça e na quarta perdeu o CRB. E chamou a atenção porque o CRB teve momentos de bom futebol, diferente do jogo contra Ponto Preto, onde ele perdeu jogando pessimamente, Edson Moura, ontem. Ele voltou principalmente no segundo tempo, quando voltou do intervalo, jogando um futebol envolvente, fez um a zero, mas depois deu um apagão na equipe. E visualizou uma equipe de jovens, de garotos da base, com a mescla de reservas, já que o Náutico joga a final no final de semana. E viu o Náutico virar a partida, fazer dois gols e o torcedor sair sem saber o que aconteceu. Marcelo Cabo encontrou algumas desculpas, mas que não justifica. Não foi a chuva, nem foi o gramado que atrapalhou. Foi sim o acreditar, a volupe ofensiva da equipe do Náutico que conseguiu envolver o CRB, que lamenta jogar duas vezes em casa e somar apenas um ponto. Lamentavelmente. Vamos colocar na tela os lanços do jogo, né? Porque a gente inclusive acompanhou o primeiro tempo aqui, Marlon. Tinha começado sem chuva, mas depois de chuva, mas não é. Olha como o CRB dá esse espaço para atacar profundidade. A Marildo finaliza e o Diogo Silva faz a defesa. Aí o Richard, a peça mais inspirada ofensivamente da equipe regatiana, ele vai cortar e vai bater. E a defesa do goleiro Bruno. Então a equipe do CRB visualizava no primeiro tempo que ele teve momentos de bom futebol, mas olha como finaliza mal. Começa a finalizar mal. E aí a equipe do Náutico tentava... Olha essa bola, olha mais um duelo que o Diogo ganha. O Richard e o Franco, ele e o goleiro. Aí o Romão finaliza fácil para o Bruno. Olha esse lance. A bola chega para o cima e ele não consegue. Tem quatro jogadores na área e ele não consegue fazer o passe. Então a equipe do CRB chegava e já estamos no segundo tempo. O Reginaldo bem, olha essa bola. O goleiro está atento, quase que o jogador Fabinho fazia o toque na bola. Aí o lance que vai originar o gol. O Longuine faz isso no jogo. Ele faz essa bola. Aí o Gunn domina como um centroavante. Erra na finalização e acaba fazendo uma assistência. Uma assistência para o Richard fazer o gol. E aí ele falando, ele reclamando com o assistente que marca impedimento. Chamaram o VAR. Chamaram o VAR. O VAR foi chamado no lance do GUM. E aí o Zandik confirma o gol. CRB na frente. O VAR, quando analisou a linha do GUM e do zagueiro, deu condição legal. Pelo menos deu um VAR para cá, né? É, mas o VAR vai entrar em campo já para aplicar para o lado do Pernambuco. Então o torcedor comemorou. Olha essa bola que vai sobrar. A bola vai sobrar aqui para o Iago. Para o Fabinho, melhor dizendo, ele faz o corte. Ninguém coloca a bola para dentro. Passou a perna de um monte de gente ali. Desperdiça essa chance. E aí a equipe do Norte começa a aparecer novamente no campo de ataque. Olha como essa bola passou perto. Aí o CRB tenta responder. A bola ronda a área. Você vai visualizar que a bola ronda a área para um lado, para o outro. E ninguém faz o gol. O Richard chuta, bate na zaga. Então aí vem o lance do Diogo Silva. Ele solta, mas o Pedro Silva não estava atento. E aí o lance da penalidade máxima. Pedro Vitor vai fazer o corte e o Gumb derruba o árbitro e manda seguir. Olha que o árbitro está em cima. O VAR chama o Zandik para ele vir. Mas foi ele, Marlon. Foi pênalti. Foi, né? O Gumb faz o Rapa. O lance rápido não deu para aparecer, mas ele faz, toca no jogador. E aí penalidade máxima, bem marcada. O jogador que sofreu o pênalti foi para a batida e tirou o Diogo Silva. Fez o gol de empate. Mas dessa vez não conseguiu segurar. Gol de empate, comemorando muito. E aí o segundo gol. A bola é defensável. É uma bola defensável. Você que é um paredão sabe que no São José você não tomava esses gols. Não, levava não. E aí o CRB foi para cima, foi para o Abafo. Mas tem crédito do Diogo, né? Tem crédito. Olha que lance o Wesley. Bateu cruzado, a bola passou rente o poste. E terminou assim. Mas o CRB não empatou o jogo. Um jogo complicado, né, Marlon? Não, porque assim, você perde em quatro jogos, em quatro rodadas, na verdade, três jogos, um ponto só por conquistado e duas derrotas, né? Isso. E você jogou em alguns momentos melhor que o adversário. E aí você faz um a zero, mas faltou o CRB a contenção para controlar o jogo. A saber que o Náutico não tinha outro resultado, a não ser se expor à frente. Mas o CRB não conseguiu. Não conseguiu conter. Você visualizou ali, bola que passou rente o poste, finalização que o Diogo defendeu. E os dois gols, parece que quando tomou o gol de empate, o CRB parou de jogar. Ficou assistindo o Náutico, que acreditou e conseguiu fazer o segundo gol. E o menino querendo ter uma vaguinha. Querendo ter um pessoal do juvenil, querendo ganhar, gostar de serviço. Mostrar que tem espaço. É verdade. A gente ouviu o técnico do CRB falando depois. Vamos ver o que ele falou. A gente não tem nem muita explicação para que é essa virada que aconteceu hoje. Tomamos em casa. É uma fase que não está uma fase boa, o CRB. A gente começa o jogo muito bem, até cair a chuva. A gente não se adaptou ao campo encharcado. O Náutico foi melhor. E no final do segundo tempo, do primeiro tempo, dos últimos dez minutos, a gente foi bem. Daí conseguimos organizar a equipe no intervalo. Voltamos bem para o segundo tempo. A gente teve controle do jogo, o volume do jogo. Fizemos um a zero. A oportunidade da gente ampliar o placar com volume, com organização para ampliar o placar. E aí a gente tomou um gol de pênalti no VAR. E aí logo em seguida tomamos o segundo gol, que foi um baque muito grande. E aí já faltava dez minutos. A gente tentou fazer uma linha de quatro ofensiva com dois atacantes de área para ver se a gente conseguisse empatar. E só tivemos uma boa chance com o Wesley. Mas foi muito pouco. Cabe a mim agora analisar o porquê desse início tão ruim do CRB. Mas diferente de sábado. De sábado a gente perdeu e não jogamos nada. Hoje a gente fez um bom jogo. Principalmente do início do segundo tempo até o gol deles de pênalti. A gente estava com o jogo controlado. Fizemos um bom jogo. Poderíamos ter ampliado o placar. No futebol, o que importa no final é o resultado. Então a gente sai com essa derrota. Uma derrota que a gente agora, a partir de amanhã, de cabeça fria analisar o porquê da gente ter começado muito aquém em termos de resultados e números desse segundo turno. E tomar as providências que tiver que tomar daqui para frente para que a gente possa reagir. A gente tem que reagir. A gente não pode internamente achar que está tudo bem, tudo certo. Não está. Quando uma equipe que, como a do CRB, começa uma competição em três jogos, só faz dois pontos, a gente precisa analisar com muito critério, com a cabeça muito fria. E basta a mim, como treinador, tomar as providências que eu tenha que tomar. O ato falho do técnico disse que tinha dois pontos, mas não tem, né, Marlon? Eu acho que ele estava ainda com a cabeça... Quem tem dois é o CSA. Ele achou que tinha empatado o jogo. Mas, Marcelo Cabo, a gente acabou de demonstrar aqui os lances. Em segundo tempo não tinha força, não. Não, em nenhum momento a bola para na água. E levou os gols no segundo tempo, é. Não teve isso, né? Nos jogos do CSA, que a gente já falou aqui, que impulsou, até parabenizar o Rei Pelé, que não deve ter feito alguma coisa que não impulsou. Aquele jogo do esporte foi bem ruim. E choveu bastante na noite de ontem, mas não impulsou. Então, não foi essa a desculpa. Por isso que eu vou pelo final da entrevista, que ele fala assim, com cabeça fria, eu vou encontrar essa solução. Porque dessa, da água, se for assim, o CRB não vai poder jogar no inverno, né? É, ninguém joga. Interdito o Rei Pelé é igual o Neve. Vamos ver aqui a classificação da tabela. Eu queria inverter. Dizem que a gente começasse de trás para frente, a Lagoas ia estar na ponta. Mas não dá. O Bahia é líder com 10 pontos, Chapecoense 8, Sport 8, Grêmio 7. Veja que o pessoal que subiu, que ganhou essa vitória nesse meio de semana, né, Marlon? Conseguiu subir, ó. Náutico e Brusque. Os dois times que ganharam de CRB e CSA estão aqui, ó. CRB e CSA não estariam aqui porque não iam chegar a 6. Mas iam chegar a 4 pontos. Então, a partida do Sampaio Corrêa poderiam estar nessa posição. O CSA se vencer chegaria a 5. Exatamente, o CSA chegaria a 5. Ficaria aqui, ó. Então, de repente, nono e décimo lugar seriam de CRB e CSA. Primeira página da tabela. Mas não tá, né? Vamos ver a segunda página e amargar as últimas posições, infelizmente. CSA o 18º com 2. O Novo Horizonte chegou a 2. E o CRB amarga a lanterna com apenas um ponto. Ah, mas tá começando, Edson. É, tá começando. Mas a Série B, se você começar mal e não se recuperar, Marlon. O detalhe é que dos 4 clubes que estão na zona do rebaixamento, 3 têm um jogo a menos. CSA, Novo Horizonte e CRB. O Cristiúma, que também tem um jogo a menos, já tem 4 pontos. Já tá bem na frente, né? O detalhe é que vamos ser otimistas. Começamos muito bem ano passado e terminamos só no cheirinho. Vamos ver se a gente começa oscilante e a gente, no final, vai comemorar acesso. Essa é a expectativa. Porque somos muito mais Alagoas. Somos muito mais Alagoas. Um abraço, Marlon. Um abração. Valeu, obrigado. Marlon Araújo, amanhã vai ter o futebol que o povo comenta, ou é o comandante? Será? Vamos. Amanhã, futebol que o povo comenta, manda pra gente a sua pergunta pro Marlon responder, tá certo? Tá certo. Tchau, tchau.